Ela me falou que tava tudo terminado Foi pegando suas coisas e depois saiu Mesmo sem entender, pensei fazer alguma coisa Tentando evitar aquela situação Quando acordei Eu não vi mais amor em teu sorriso O brilho dos teus olhos não estava lá E aquela noite de amor que vivemos Cheio de desejo e sentimento Tinha felicidade no teu coração Eu vou fechar os olhos, tentar esquecer do cheiro da tua pele Naquele amor gostoso que a gente viveu E me convencer que nunca aconteceu E quando eu for sair Se alguém me perguntar por que você partiu E se olhar nos meus olhos só vai...